A eleição para chefe de departamento e direção de curso do SESC UEMA ocorreu entre 9 da manhã e 21 horas e reuniu todo o corpo docente e discente, além de funcionários da casa que deram seu voto para a escolha dos candidatos De dois em dois anos nós realizamos essa eleição e hoje nós estamos exatamente procedendo o trabalho com tranquilidade estão vindo por turnos, tem hora de pico, tem hora menos no começo pela manhã teve muito movimento mas aí vamos até a noite, então com certeza virão ainda muitos outros alunos e professores ainda servidores para darmos continuidade à eleição Um momento de grande relevância para a universidade e os professores que através do voto direto terão a oportunidade de trabalhar em prol de melhorias no campus O processo eleitoral envolveu sete cursos da UEMA, cada um com três candidatos A exceção foi o curso de ciências biológicas que concorreu com quatro chapas Os acadêmicos que foram votar apoiam mudanças que refletirão também a qualidade do ensino-aprendizagem É importante que tanto o diretor quanto o chefe de departamento de curso mudem de dois a dois anos É uma forma de democracia e até mesmo de inovar os projetos porque é importante que eles estejam ali de cabeça e de até mesmo, enfim, completamente Os professores também dão todo o apoio aos colegas que concorreram ao pleito, com mandato de duração de dois anos Escolhendo um colega ele vai nos representar junto à direção do centro e isso vai possibilitar modificações, buscas de melhorias para os cursos, para os departamentos E o centro possibilitar isso, possibilitar também para os alunos votarem é possibilitar a democracia